Música Música Presidente da República do Jerama Zorta, Benjira Sayorador e a diálogo Nebe Hotema, Halo Resilência Nola Hussik, Hela Ema Ida Yakotuk, Hateteng. Benjira nação membro ONU, Sira Hakarak alcança metas para o objetivo desenvolvimento sustentável, precisa ir a paz na estabilidade e governação. Tiro Horta, nação Barak, Sidaucatins e metas ODS, também pacto Rucicrise no fundo Rucinação, Sira Seluc. Nós vivemos em harmonia completa. Isto é para dizer, as pré-condições para ativar SDGs são tranquilidade, unidade, reconciliação no país. O que são os negativos? Os negativos são externos. Em 2007, nós tivemos uma crise financeira, que impactou muitos países. Foi graças à China que a situação não se tornou pior internacionais. E não estou referindo ao Timor-Leste, porque nós somos self-fundados para o nosso budget nacional. Mas a ODA literalmente foi obliterada no início de 2007 e nunca se recuperou. E o Fórum Né, Ramiz Orta, atou progresso e desenvolvimento do nebete morleste da Tijona durante Tinaru Nulo e Alarang. Bem-vindos, Semenes, GEMEN.